Oi, Catitos! Tudo bem com vocês? Não é que vocês estão? Porque a gente tá bem. Chego agora, faz o que, Vito? Deixa o like, comenta e compartilha. Cega onde, Lohane? No Instagram. Arroba? J.P. Veneza. Gente, é o seguinte, a gente nunca fez esse vídeo, a gente já invocou a loura, já invocou a loura e apareceu o lobisomem. E faz muito tempo, os meninos não conhecem essa lenda que é a lenda da Momo, porque é muito, muito antigo. Eu era criança e tinha medo, aí os cachorros já começaram a latir, ó. É incrível, toda vez que vem, começa a gravar uma lenda. É, os cachorros começam a latir. Sempre é... Sempre o gato preto do nada. Olha a cara de Vito de medo. Porque é 3, sim. Ó, a gente tá com o celular aqui, já são 3 e meia da manhã. E dizem que não pode fazer essa brincadeira, 3 e meia da manhã. E a gente vai fazer, pra ver se funciona. Eu não acredito muito que funcione. Diz, você coloca os dois láfes assim, ó. Aí você coloca sim, não, sim e não. E pergunta se ela tá aqui. A gente já invocou de tudo, mas a Momo é a primeira vez. Os meninos não conheciam, eu mostrei a foto pra eles verem, eles ficaram morrendo de medo da Momo. Eu lembro que na época foi uma febre. Vocês não conheciam, pesquisei no YouTube e a gente vai fazer. Isso consiste no seguinte. Eu vou perguntar. Tem um sim ou não. Calma, Vito, eu nem coisei ainda. E eu vou perguntar. Deixa eu vir pra cá, Vito tá com medo, a caneta já mexeu. A caneta caiu, na verdade. Não pode, tem que ficar assim, ó. Vai ser um outro, vou colocar... Aí, ficou. Não, ficou não. Tem que ficar bem equilibrada. Hoje eu posso sair da linha aqui, ó, da linha. Porque vocês estão batendo. Aí, ficou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pronto. Consiste no seguinte. Gente, não tem como eu gravar. Vito tá com muito medo, olha isso. Calma, Vito. Como é que eu vou perguntar? Tá, tá paradozinho. Tem que deixar aqui, ó, na meia e meia. Pera ainda, viu? Vamos ficar com calma, né? Pera, Vito. Deixa eu me ajeitar, Vito. Não precisa ter medo, não. Vito, eu tô com a coluna doendo, Vito. Calma, pode ficar no meio. Pera ainda. Não bate na coisa. Gente, Vito tá com medo. Surreal. Eu vou fazer a pergunta. E vamos ver o que vai acontecer. Se for pro... Ai, meu Deus, abre caldo de novo. Se for pro sim, é porque ela tá aqui. Se for pro não, é porque ela não tá. Vamos lá. Mônio, você tá aqui. Tem agora, não mexeu, não. Vou perguntar mais uma vez, porque pode ser que eu não tenha perguntado direito. Quem quer perguntar? Pergunta, Vito. Vito tá com muito medo. Pergunta, Lohane. Mônio, você tá aqui? Lohane, eu acho que não deu certo. Pergunta mais uma vez. Mônio, Mônio, você tá aqui? Tá aqui? Gente, eu acho que não tá funcionando. Não, na verdade, não mexeu. Mexeu um pouquinho. Ó, você me... Mexeu muito pouco. Mas até agora não coisou, não. Parou no não. Mas, ó, mexeu um pouquinho. Vamos perguntar mais uma vez. Filma bem de cima, você tá na face, pra poder ver realmente a caneta se vai mexer ou não. Pergunta, Lohane. Mônio, você tá aqui? Ai... Ah, não. Calma, 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 calma. Calma, Vito. Gente, pode ter sido o vento que mexeu. Não, não. Vito, pode ter sido o vento. Não quero. Gente, eu tive que parar o Vito, porque Vito ficou muito com medo, muito, muito mesmo. Só quem teve coragem... Ele já saiu. Quem teve coragem de ficar foi o Lohane. Eu também fiquei com medo quando a caneta girou. Mas, eu sempre tenho aquela hipótese. Pode ter sido o vento, pode ter sido... Mas, eu não tô batendo, vocês podem ver. Eu tô bem. Pode ter sido alguma coisa que mexia, não sei o que. Apesar de não ter nenhuma brisa de vento em nada, mas pode ter sido. E lembra, gente, não façam isso às três da manhã. Eu já tinha visto a recomendação que não fizesse. Mas, eu acho que pode ter sido o vento. João Paulo, você pesquisou a foto e apareceu. Eu vou perguntar mais uma vez. A foto dela. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, agora vamos perguntar mais uma vez, porque, como eu sempre digo, pode ter sido o vento. Lohane, pergunte a primeira, vá. Momo, você tá aqui? Ó, não aconteceu nada. Mas, não mexeu nem pro sim, nem pro não. Então, eu acho que pode ter sido o vento. Vou perguntar mais uma vez. E se... Não sei, dê um sinal. Pergunta. Momo, você tá aqui? Os cachorros latiu, mas a caneta não mexeu. A caneta tá intacta, do mesmo jeito. Como, gente, pode ter sido o vento. Eu vou perguntar mais uma vez. E se não girar, eu não brinco mais. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ou ela dá um sinal, não sei. Momo, você tá aqui? Gente, não girou a caneta, mas caiu um monte de coisa ali. E pior que só tá o Lohane e Cauã que tá gravando. Mas, é como, pode ter sido o vento, alguma coisa, eu não sei. Se vem com o vento pra derrubar uma cesta. Mas, é isso, gente. Tô com medo agora. Vamos ver se mexe. Filma aqui, você não tá pra ver se vai mexer. Porque eu não tô crendo nisso, não. Mano. Você quer fazer alguma coisa de mal? Ai! 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 Ai!